Como pintar a sua fachada? Grau de dificuldade, um martelo. Expostas ao clima, as paredes exteriores por vezes precisam de uma boa recuperação. Deles uma nova vida com uma tinta adequada que as proteja de forma sustentável. Irá precisar de um tratamento antifungos, uma fita de pintor, um plástico de proteção, uma tinta para fachadas e, dependendo do caso, um produto de limpeza para fachadas, um fixador ou um primário de exterior, uma massa acrílica para fissuras de exterior na fachada ou um betume reparador. Basta ter uma escada ou um andaime, uma lavadora de alta pressão, um pulverizador de pressão, um raspador triangular, uma rebarbadora com discos para todos os materiais, uma pistola de silicone, uma espátula, uma gamela, uma escova de arame, um barbequim equipado com misturador, um rolo para fachada, um pincel, um tanque, um espermedor. Prepare tampões para os ouvidos, óculos de proteção, luvas de trabalho, luvas impermeáveis, um capacete de proteção, se estiver a trabalhar em altura, um kit de bricolagem e botas de borracha. Para uma casa de um piso, uma escada é suficiente, mas para além de 3 metros de altura, é melhor instalar um andaime. Deve ser ajustado o nível, equipado com as suas pernas de força e possivelmente assegurado por uma amarração contra um elemento de fachada. O uso de capacete de proteção garante uma boa proteção em caso de queda de uma ferramenta do topo do andaime. Limpar e tratar. Uma escovagem inérgica com uma escova de arame elimina o entupimento natural do substrato e todas as partes não aderentes. Será facilitado por um produto de limpeza para fachadas que permite tirar a sujidade. Insista nas pinturas velhas e com bolhas. Continue com um enxaguamento completo das superfícies com um jacto de água ou, melhor ainda, uma lavadora de alta pressão regulada para a potência máxima de 50 ou 60 bar. Deixe secar bem. Trate toda a superfície com antifungos sem enxaguar e deixe atuar o tempo recomendado nas instruções de uso. Se tiver flores ou plantas próximas, não se esqueça de as proteger com uma lona. Proteja o revestimento das caixelharias com uma fita de pintor larga. Proteja o chão com uma lona ou plástico de proteção. Retocar. Localize quaisquer fissuras e defeitos. Abra as fissuras superiores a 0,2 milímetros com um raspador triangular ou com uma rebarbadora equipada com um disco para todos os materiais. Aspire. Preencha pequenas fissuras com uma massa acrílica de exterior adequada. Para fissuras maiores, use um betume reparador. fixador. Se o substrato estiver degradado ou friável, é melhor aplicar um fixador que irá deixar secar entre 3 a 4 dias. Em qualquer caso, e para facilitar a aderência e aumentar a opacidade da tinta, é aconselhável aplicar um primário de exterior. Primário de exterior. Comece por aplicar o produto nos ângulos e cantos com um pincel. Depois, continue com o rolo, cruzando passagens verticais e horizontais. Aguarde mais ou menos 24 horas de secagem para aplicação da tinta. Trabalhe a uma temperatura ambiente de 10 a 25 graus centígrados. Não pinta uma fachada sob luz solar direta, em condições de congelamento ou sobre um suporte congelado, em clima chuvoso ou úmido. Uma camada uniforme. Comece por misturar bem a pintura para a tornar mais homogénea. Como para o primário de exterior, aplique a tinta nos ângulos e cantos com um pincel. Continue com o rolo por fachada, abrangendo áreas de 60 centímetros de largura por um metro de altura. Aplique de cima para baixo e passe horizontalmente, voltando a passar uma terceira vez verticalmente, outra vez de cima para baixo. Para evitar vestígios de retoques, trabalhe numa parede completa. Após a secagem completa de cerca de 8 horas, aplique uma segunda camada com o mesmo princípio, se necessário. É uma recuperação da fachada que permite que a casa fique renovada por um custo menor.